Um questionamento que eu ouço com bastante frequência em relação aos aparelhos inteligentes, como lâmpadas inteligentes, interruptores inteligentes, televisores inteligentes, qualquer dispositivo inteligente, é que esses dispositivos, em geral, funcionam interligados à internet e à rede Wi-Fi, por exemplo. O questionamento é o seguinte, ah, tá bom, eu ponho uma lâmpada inteligente aqui em casa, aí eu fico sem internet, fico sem Wi-Fi, não consigo apagar ou acender a minha lâmpada? Ponho um interruptor inteligente, tipo um Sonoff Basic, no meu ventilador, se eu ficar sem internet, ficar sem rede, não consigo ligar ou desligar meu ventilador? Ah, não, obrigado, dispenso, prefiro ficar no jeito tradicional mesmo, vou lá e desligo no interruptor, uso o controle remoto, enfim. Pessoal, esse pensamento é uma bobagem, você continua tendo controle tradicional dos seus equipamentos, se você ficar sem internet ou sem Wi-Fi, sem rede, você pode simplesmente fazer como você sempre fez, vai lá no interruptor e liga e desliga o equipamento. Quer ligar e desligar sua televisão, trocar de canal, aumentar volume? Pega o controle remoto e usa, ou seja, você não perde o controle sobre seus equipamentos se você ficar sem internet ou sem rede, com o uso de dispositivos inteligentes. Se você ficar sem internet ou Wi-Fi, basta ir lá e ligar e desligar o equipamento, como você sempre fez anteriormente. Instalando esses dispositivos inteligentes, você acaba ganhando uma outra forma de controlar seus equipamentos. Você passa a poder controlá-los por voz, caso você tenha as caixinhas de som inteligente da Amazon ou da Google ou outra qualquer. Você passa a poder controlar pelo aplicativo do smartphone, de qualquer lugar do mundo que tenha internet. Enfim, você ganha novas maneiras de controlar seus equipamentos. Mas a maneira tradicional, ou seja, levantando, indo lá até a parede e batendo o dedo no interruptor ou com o controle remoto, essas maneiras permanecem. Vou fazer uma demonstração com alguns equipamentos que eu tenho aqui. Uma lâmpada, um sonoff que liga um ventilador e um abajur, minha TV, como funciona sem precisar de internet ou rede. A lâmpada, posso ligar e desligar pelo controle de voz com o Google Assistente, a caixinha de som da Google Assistente. Ok, Google, apagar luz. Ok, Google, acender luz. Como posso também, vim cá no interruptor. Apagar e acender pelo interruptor. Normalmente. Pelo interruptor, obviamente, eu perco as funções inteligentes que ela tem. Por exemplo, trocar de cor, diminuir a intensidade. Ok, Google. Ajustar luz para vermelho. Ok, Google. Ajustar luz para azul. Ok, Google. Ajustar luz para branco. Enfim. Mas ligar e desligar, eu continuo podendo ligar e desligar a lâmpada normalmente pelo interruptor. Eu tenho esse ventilador aqui controlado por esse relé sonoff. Por esse relé sonoff aqui. Gente, eu deixei assim, externo assim, porque eu prefiro sim, mas poderia estar embutido na parede, poderia ter um acabamento melhor. Eu que não ligo muito para essas coisas de fio, de passar por embutido. Eu não esquento muito com essa parte mais estética, não. Enfim. Mas ele está sendo controlado por esse sonoff. Eu posso dar um comando de voz. A minha Alexa está ali. Alexa, ligar o ventilador. Vai ligar o ventilador. Alexa, desligar o ventilador. Desligar o ventilador. Enfim. Posso fazer por controle de comando de voz, usando a caixinha de som Alexa. Posso usar o aplicativo do celular também, de qualquer lugar do planeta, que tenha internet. Ou fiquei sem internet, fiquei sem Wi-Fi. Eu posso simplesmente vir aqui. No interruptor. Aperto aqui. Ligo e desligo normalmente no interruptor. Ou seja, mesmo se eu tiver internet ou não, tiver rede Wi-Fi ou não, eu ainda continuo controlando os meus equipamentos inteligentes. Ok? Está aqui, incompleto aqui. Enfim. Então é isso. Tenho aqui também esse abajur, que é o curso desse banco só para mostrar. para vocês, mas ele fica em cima do meu armário. Enfim. Posso usar o comando de voz, ligá-lo e desligá-lo. Alexa, ligar o abajur. Tudo bem. Pronto. Alexa, desligar o abajur. Tudo bem. Ou caso fique sem internet, sem Wi-Fi, posso vir aqui atrás. Você está embutido aqui atrás do interruptor. Venho aqui. Aperto aqui. Ligo. E desligo o abajur. Ok? E a minha TV Samsung, que nativamente não aceita o comando de voz, mas que eu coloquei um controle remoto Broadlink, um controle remoto universal Broadlink para controlá-la, posso ligar, desligar, trocar de canal o comando de voz. Alexa, ligar a TV Samsung. Tudo bem. Alexa, ir para o canal 9 em TV Samsung. Tudo bem. Trocou para o canal 9. Eu vou tampar as imagens para não ter problemas de direitos autorais e tirei o som. Alexa, desligar a TV Samsung. Tudo bem. Desligou a TV Samsung. Mas se eu ficar sem internet, Wi-Fi, etc., eu posso continuar usando o controle remoto dela. Está aqui. Posso ligar e desligar por aqui. Liguei. Liguei. Troco de canal. Pelo controle remoto. Enfim, mesmo sem internet, Wi-Fi, ainda continuo controlando a minha televisão. Vou desligar pelo controle remoto. Bem, então é isso. Você não vai ficar sem poder controlar seus aparelhos inteligentes, caso você não tenha internet ou Wi-Fi na sua residência por algum motivo. Então é isso. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. E aí